Mostrando aqui meu sertão do Ceará, aqui é a localidade Vase do Fumo, em Hidrolândia, tá certo? Se você gostou, deixe seu like. Aqui o quintal da Horta da Dona Maria. Mostrando aqui os pés de tomate, aqui eu utilizo o churume, depois vou mostrar para vocês. Ali tem pimenta de cheiro, e essa aqui é pimenta malagueta. Não pode, não pode. Malagueta, 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 malagueta. Não pode, não pode. Música 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 Chépec Marota visitando aqui a Rota Dona Maria Vai tirar aqui o capi santo O tanto de capi Capi santo, capi cideira E aqui pessoal, pimenta Aqui Maria Essas imagens mostro eu aí Fazendo a visita à horta da dona Maria Hidrolândia Eu estou ajudando a ir Maria, tá certo Maria é muito extrovestida Muitos sonhos Só que não pode aparecer nas imagens Mas ela está fazendo a filmagem para mim Maria Ai, agora eu estou com calma Pimenta mate Pimenta mate Deixa eu ver aqui Maria, está filmando bem Está filmando Está, a Maria está filmando tudo Segura Maria Segura hein Pimenta de cheiro pessoal Aqui ó Isso aqui é couve Isso aqui é murai 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 O cocinco não Cebolo do chile Alface Alface Aqui pessoal Mais alface Alface Canteiro ó Aqui ó Palha de carnaúba Ótima adub Para cobrir o solo Chama de Aqui pessoal Mais tarde de tomate Estou comendo a cama Amém aqui Vai filmar Maria Isso aqui é cebola Isso aqui ó Malvarisco Saião Isso aqui ó Murai Murai Isso aqui é cocinco não Cocinco não Aqui pé de mamão Aqui tem o criatório de porco E a Maria vai filmar Liga aqui Marlota Tem um pouco suave Está certo Vem visitar aqui a Maria Olha a localidade aqui Maria Vaz do Fumo Aqui também está Vaz do Fumo Vem visitar aqui os Coupades E a Maria aqui a câmera Está filmando aqui eu Estou mostrando aqui o canteiro Rotativo que ela tem Fuma aqui Maria Pode filmar Canteiro rotativo Que é onde ela planta aí Sua cebolinha Seu alface É seu cheiro verde Para você E o fitilizante Que é feito através aí Do esterco do gado Que eu vou mostrar para vocês Vem Maria Aqui onde o senhor Nazarene Estava explicando A gente coloca aqui As fezes das vacas frescas Está certo Eles correm aqui Aqui onde fica O micro-organismo Fazendo o processo Do brilho digestor Do brilho digestor Aqui sai o gás para a cozinha E lá é utilizado Aqui sobra Onde sobra aqui Maria Aqui sobra aqui pessoal Está vendo aqui Aqui só uma bandeira colhe E mistura com a água E a água As plantas ali Nessa árvore Encontramos um ninho De louros Como conhecido Na região do Ceará São louros E meu copai Está subindo na árvore Para ver se tem filhotes Aqui é seu amigo Eco Maroca Mostra uma aventura Lá na Vase do Fumo Que fica aí Na zona rural De Indrogante Música 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 Pé de cabaça Pessoal Se você nunca viu Pé de cabaça Pé de cabaça Aqui ó Pé de cabaça Meu copo Cabaça Antigamente Era utilizado Para armazenar água Para o trabalhador Não tinha como comprar Ó Utilizava as cabaça Também As cabaça Utilizava Era Bora Maria Maria Utilizava Para Fazer Suas Benefícios Com ela Aqui pessoal Encontramos Aqui uma latada De maracujá Maracujá silvestre Ainda Assim flor Mas tem aqui um fruto Daqui a pouco A gente vai ver Se a gente encontra Mais maracujá Vou deixar aqui Na volta Eu tiro Tem aqui o maracujá Maracujá silvestre Música Vejam Pessoal Esse aqui é um maracujá silvestre Veja só Maracujá silvestre Diretamente aí Lá do Ceará Eu chego no maracujá Para que eu consigo aí Germinar Aqui no sudeste A você Aquele abraço Aqui um dia Mostro para você Se deu ou não Deu o resultado Música 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 Nesta semana Pessoal Mostra aí O atual momento aí Da região Os IPs Que estão em Florida Música 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 Música